Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é a Ashley Gamer, trazendo mais um vídeo pro canal E dessa vez galera, depois de décadas, eu estou aqui novamente com o Kogaminha E dessa vez galera, estou no mapa de Sherlock Ashley, não é mesmo? Até estou com o chapéu, entendeu? Porque hoje a gente vai desvendar o mistério, entendeu? Quem matou o Mario? A gente vai descobrir isso juntos, ok? A gente vai desvendar esse mistério E pra quem quiser jogar o mapa, é claro, estará o link aqui na descrição, ok? Então se você estiver interessado em jogar o mapa, o link estará aqui na descrição, galera Ok, vamos então começar, olha o Mario aqui morto, tadinho do Mario Ok, oi, qual é o seu nome? Oi, olá, meu nome é Policial Jones e houve um assassinato aqui Que assassinato? Um cara que não sabemos quem é ainda, matou o Mario Minha nossa, que terrível, que bom que eu sou um detetive Haha, posso investigar? Bom, você é um detetive, sim, você pode ajudar Sim, eu posso ajudar Ai meu Deus, eu sou uma grande detetive, renomada Vocês sabem, né? Gente, olha o Mario morto Tadinho Ai meu Deus, eu vou entrar na cena do crime Ok, tem o Sonic ali, olha o Sonic Ele já tentou me matar uma vez, mas ele mereceu? Como assim, Sonic? Estou achando meio suspeito esse Sonic, hein? E o Steve? Poxa, por que fizer isso com ele? Ah, o Steve é gente boa, né? A gente sabe, né? É um Minecraft, entendeu? Boa, boa, tem alguém chorando aqui Irmão, não É, eu sei, é triste, gente Ele morreu, mas eu vou descobrir o assassino deles, tá? E o, o, o Luigi Não queria te esquecer, irmão Ô Luigi, tem que pensar pelo lado bom Agora você não é mais o irmão dois Você é irmão, turu Ok, vamos lá Vamos para o interrogatório Para o interrogatório Chegamos aqui Pergunte a eles Quando foi a última vez que eles viram o Maru Começando com o Sr. Steve Quando foi a última vez que você viu? A última vez Que eu vi ele Ele estava jogando Bad Wars comigo Hum, ok Você Eu estou achando Que é o Sonic Ah, não é por nada, não Mas, ó O Sonic tem, sabe? Os motivos dele Vocês sabem, né? Aquele problema de Nintendo e Sonic Sabe? Então, o Sonic é Eu estava jogando Quando o DT de repente Eu vi na janela o Mario morto Hum E você? Você é tipo Ah, você é o Crash O Crash Eu estava preparando Para entrar no Smash Quando eu vi o Bulto matando o Mario Oh E você, ratinho? Foi ele! Ah! Você? Para de apontar para mim Seu rato sujo Para que, Mario? Quero F... Ah, sei Aquele jogo lá Freddy... 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 Stay mad Ok, Luigi A última vez que eu vi o Mario A gente estava no Super Mario Maker Ok E você, o Kugaminha? Eu só vi um sangue voando Nas minhas costas Então ela estava perto E você, menino? Ninguém mexe comigo Próxima pergunta Ok Próxima pergunta Pergunte a ele Se eles Matariam o Mario Steve Você mataria o Mario? Que? Você acha que eu faria isso? Tá doido? É, o que eu pensei mesmo A Minecraft, né? A comunidade do Minecraft Ok E você, Sonic? É, peraí Eu nunca Fa... Faria isso Como pode? Acalme-se, Sonic Eu sei que sou seu amigo Está morto Ah, tá bom Não é ele E você? Eu não faria isso E você? Tu tá apontando pra outra Eu tô achando que é esse rato aqui Porque o primeiro ele falou que era ele E agora ele tá apontando pro Crash O Crash não tem o porquê matar Até que essas Conversinhas estão me dando uma Fominha Mas eu não mataria o Mario E você, rato? Eu estou suspeitando do Banjo Isso aqui é o Banjo? Que que é? Isso aqui pra mim é o Crash Ah, não Ele pode ser também o... 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 O Dokken... O... O Dokken Kong, né? Ok Você é do... Do F.A. Pois é Esse... O Banjo está suspeito O Banjo, gente Mas ele é tão... Olha que fofinho Luigi Você mataria o Mario? Por que eu faria isso? Ele é meu irmão Eu acho que é porque você Que é o irmão 2 E tem inveja dele Que... Hein? Quem sabe? E você, menina? Não Então tá bom E você? Tu tá... Tu é muito audaz Tu é muito audaz Ok? Muito audaz Pelo meu gosto Agora Quem é o assassino? Sussurrando Ele Tá com uma faca no bolso Olha lá Eu vou nele, né? Tá todo mundo falando Mas não vi eu Eu sou inocente Foi você sim A arma do crime Estava com o sangue do Mario E com as suas digitais É claro que foi você Chefe Eu sei que era Aquele que estava com a arma do crime Mas eu ainda estou Suspeitando dos outros Bora Fazer um outro interrogatório Vamos, vamos Ok Eu vou te tirar Tá? Porque eu sei que não é tu Eu acho, né? Eu acho que não é ele Mas a gente vai de novo Ok Pergunte a eles Onde eles estavam Quando o Mario estava Quando o Mario foi assassinado Ok Onde você estava? Estive Eu estava fugindo do bis No Minecraft Clássico, clássico E você, Sonic? Quê? O assassino ainda está solta? Minha Nossa Senhora Pois é, Sonic Falo mesmo E você? Bom Eu estava Fazendo um mapa Com o O meu amigo Luigi Games BR Quando eu ouvi alguém Gritando lá fora Hum E você, Ratinho? Eu 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 estava Na minha pizzaria Quero morrer Eu estou falando Esse rato aqui Entendeu? Ele está muito suspeito Muito, muito suspeito E você? Cara Esse rato está muito suspeito Desde o primeiro interrogatório Que a gente teve Então Eu também acho Que ele está muito suspeito E você, Luigi? Eu estava No meu jogo Solitário E o Luigi tem jogo? Por acaso Estou brincando Eu sei que o Luigi tem jogo Ok Eu estava Jogando Em um parkour Enquanto eu vejo Hackers Ok Não é da sua conta? Seu lixo Tu para Eu vou contar Para sua mãe Se eu continuar Assim grosso comigo Ok Próxima pergunta Então Pergunte Se eles eram Amigos próximos Do Mario Ok Steve 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 é a pessoa Mais de boa Daqui Steve Ah, a gente Era só Conhecido Mas ele era legal Ok Sonic Bom A verdade Eu e o Mario Sempre Fomos amigos Não sei Hein Sonic Eu sim Eu era Amigo dele E fã dele Ok E você? Eu não sei de nada Sobre ele Nós nunca Fomos amigos Eu estou falando Gente Está óbvio Que esse rato aqui Está óbvio Está óbvio E você? Eu prefiro Tá Do que Super Mario Mas eu não tinha Nada contra ele Ok E você Luigi? Ele era mais do que O meu amigo Ele era o meu irmão Tá bom Luigi A gente entendeu Já que está sofrendo Você? Eu não conhecia ele Mas eu nunca Faria mal a ninguém E você O revoltado Eu só quero ser paciente Nunca me interrompa Ok Entrei Quem é o verdadeiro Assassino Do Mario Ó Eu acho Que eu estive É muito Estive boa Sabe O Sonic Não é não Esse menino Também não Esse rato Está muito suspeito Ele também não O Luigi É irmão dele Essa guria Também não Está muito neutra E esse O revoltado Aqui Eu também acho Que não é ele não Então a gente vai No rato Ok Tá bom Tá bom Eu confesso Fui eu Porque o Mario Foi comer Uma das minhas pizzas E ele não Queria pagar E eu fiquei Muito bravo Então Eu matei ele E botei a culpa No Banjo Mas eu Eu tive uma ajuda Mas eu vou falar Mas a gente sabia Que era você Viu A gente já sabia Na verdade Eu sabia Mas aí o jogo Me fez Em outros lugares Porque eu Eu sou uma grande Detetive Renomada Tá bom Tá ok Ok Agora Vamos continuar Lendo aqui Ah não Pera Quero aqui Um Dois Ai meu Deus Tô lendo tudo errado Já era pra você Seu rato sujo Você vai fechar A sua pizzaria Como é Que? Como é que é um empresário Como você tem coragem De fazer um crime desses Ai ele assumiu Ali E esse aqui Ora ora Então quer dizer Que tem mais alguém Por trás desse assassinato E que Quem é o cúmplice Desse rato E aqui o Banjo Alegre Yeah yeah Está solto Ok Vamos achar o cúmplice Quem que vocês acham? Eu acho que é o O rei 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 Não fui eu Já disse E o que que eu estou fazendo aqui? Já disse que não fui eu Ei Não Sou Porque Eu não gosto Do jogo do Mario Que eu mataria ele Ok Como ouse Falar assim Para uma dama Aqui minha filha É uma dama Falando com Outra dama Tá ok? Eu ouso sim Falar assim com uma dama Você ainda acha Que sou eu Acho O número 2 E esse revoltado aqui Gente eu acho que tá meio óbvio né Quem que é Entre aqui Ok Quem é o segundo assassino Um revoltado aqui Só pode ser ele Todo revoltado Pera aí Tem que ser Um Um rato Seu burro Você tinha que nos entregar Dois Ah Então Foi ele Que ajudou A colocar as digitais Do banjo É Parece que o nosso caso Está encerrado Rato Agora Eu tô Com inveja Do banjo Ah Porque ele está solto É Talvez Que se colocar A culpa no banjo Se ferrou Ai meu Deus Será que tem uma Continuação? Tem uma continuação? Olha só Olha só Isso aqui tá Melhor do que Eu esperava Tem uma continuação O que é isso O Mario morto O policial O policial Batendo aqui a cabeça O Mario morto Ele deu uma vida Pro Mario O Mario reviveu Meu Deus do céu Gente Que revira a volta Não Esse mapa aqui Tá de parabéns O Mario Ele reviveu Agora Vamos ver Vamos ver Meu Deus Você tá difícil Ler Tá difícil Ler 1 Bem vindo de volta A vida Mario Oh meu Deus do céu Mamma mia Muito obrigado Por vir Cheve ver Policial Eu não aguentava mais Comer pão No céu Ah Então a gente tem a resposta Galera No céu tem pão Porque você vai Não vai Dar um oi Do seu irmão Ele está Com saudade De você Hum Ok Agora Hey Luigi Eu voltei Por favor Pare de chorar Eu estou de volta O reencontro Dos irmãos Cara de chato O que 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 está acontecendo aqui Que 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 Eu falei Desde o início Do jogo É o Luigi O Luigi Que matou o Mario Desde o início Como assim Gente Como Que 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 reviravolta Minha cabeça Está explodindo Quem matou o Mario Episódio 2 O mundo obscuro Dos personagens Meu Deus Tem um episódio 2 Que estou amando isso Essa não Mario Você está bem Eu estou bem Calma calma Mas eu não sei Por que O Luigi Atacou A única coisa Que eu sei É que não é Coisa boa Essa não Ah não Já li isso Ok Isso aqui não é O Congo Lá A Rotão Ok O que que está acontecendo Gente É muito difícil de ler Bom Aqui é Toda minha Privacidade Mané Ok Ok Essa parte do mapa Eu estou achando um pouquinho Confusa demais Agora você vai se ver comigo Seu rato sujo De De meia tigela Porque não pode Palavrão Está ok Está ok Mario Ah Ah Então O Mario Ele Pegou Aquela estrela Sabe E matou o rato Mas aí Ó O que se o Mario Agora Está matando o rato Ele virou o novo assassino Agora gente É É isso É isso É isso 1 Vamos levar ele de volta Para a prisão Sim Luigi Luigi estava invisível Risos macabros Vou te soltar Oh O número 2 Eu falei Que o Luigi Estava muito estranho Eu falei Falei Se ele pode ter matado ele Porque ele é o número 2 Gente Estava um pouquinho Móvel isso Câmera 1 Ok A gente está observando A câmera 1 A câmera 1 10 segundos Ali era 3 segundos Aqui 10 Tosse Câmera 1 15 segundos Está tudo bem aí Está sim Câmera 1 20 segundos Barulho de pisos Câmera 1 25 segundos Sim Você ouviu? Oh O rato está fugindo da prisão Seu rato 30 segundos Cuidado Error Matou o policial Meu Deus Tem o episódio 3 Agora Meu Deus Meu Deus Meu Deus Quem matou o mar O desaparecimento Dos assassinos Meu Deus É muita reviravolta Nesse mapa Então gente O vídeo está ficando Um pouco longo Se vocês gostaram Do vídeo E querem a continuação Do mapa É só vocês Deixarem um like E um comentário Dizendo o que vocês acharam Do vídeo Se vocês gostaram Se vocês querem Com o gama de volta No canal O que vocês acham É só vocês pedirem Que eu trago O que vocês que mandam No canal Eu só apresento Ok Então é isso galera Fui E até a próxima Tchau Tchau